Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik, um excelente curso pra vocês e muito sucesso. Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço pra vocês e bom final de curso. Um abraço pra vocês. Algumas coisas que vão ajudar bastante vocês a acelerar o processo. É só ver na playlist. Tem tudo aí pra te ajudar a abrir conta, mexer em plataforma e tudo mais. Tem que estar inscrito no canal pra assistir os vídeos. Senão vai ficar restrito em alguns vídeos só. Então só seguir aí na playlist. Que daí você vai facilitar também pra quem tá entrando no EAD agora. Nosso EAD. O primeiro e maior EAD de Bolsa de Valores do Brasil. Focado apenas no Futuros, no Day Trade em Futuros. Que é mini índice e mini dólar. Tem também o Ações e EAD Ações. Tem o Forex também. A de Forex. A noite aí. Funciona a noite. E todos esses aí você pode estar participando. Com salas específicas aí que você pode estar estudando. Se quiser. Aqui é o seguinte, pessoal. Vamos dar uma olhada hoje aqui como é que o mercado começou. A gente começou com o mercado aqui, ó. Abrindo no topinho aqui desse ponto. Onde ele terminou. E só caiu. E só caiu aqui. A gente pegou essa venda desde o começo aqui. A gente pegou essa venda desde o começo. Parcial. Alvo. Esperava que... Esperando ver se ele ia romper. Ele fez um gatilho. Aí a gente já meteu uma compra aqui. E a galera nossa pegou todo esse trade aqui, ó. Legal. Aliás, foi até aqui. A galera pegou o esticadinho aqui, ó. Parcialzinho. Zerava a operação e já entrava vendido. Quem estava na sala conseguiu fazer esses trades maravilhosos aqui, ó. E entendeu a tomada de decisão. Você entrar no trade e já botar no bolso aqui. Para não ficar sem nada. Então a gente tenta passar essa noção no momento da operação para o pessoal entender. Aí é onde você consegue rentabilizar, fazer grana, entender tudo isso aí. Depois, o que o preço fez aqui? Ele ficou nessa indecisão. Vai, não vai, né? Então a gente pegou aqui uma venda. E aí ele ficou nessa... Nesse... Nesse... Abrindo amplitude, né? Aqui, ó. Se você observar, ele abriu amplitude. Tá? Para buscar liquidez. Aí acabou indo aqui no nosso alvo. Tá? Acabou vindo no nosso alvo aqui. Há mais um tradezinho legal de venda. E mais uma vez deu a nossa alta, tá? Com alvos aqui. Bateu o nosso alvo. Finalizou a operação. E no fim do dia, que eu tinha deixado para vocês aqui um tradezinho aqui, ó. Esse primeiro trade, tá? E mais um tradezinho. Quem quisesse ficar no trade aqui até esse alvo. E depois ele voltou aqui. A gente não acompanhou mais. Tá? Muito legal aqui hoje, né? Para quem sobra aproveitar as oportunidades, não fez trade errado, não teve a paciência. Conseguiu pegar trade legal. Para a galera que está chegando no EAD agora, assistam os últimos vídeos. Você vai ser direcionado aí a entender quais são os vídeos principais que você tem que estudar. Aprender a alinhar. Aprender a fazer tudo isso aqui. E gerenciar, né? Ter seu plano. Tentar focar bastante nesse plano. As pessoas operam sem sentido nenhum, né? Então, a gente tem que ter um dos planos, disciplina em relação a ter esse projeto quando a gente entra para o trade e começa a fazer o day trade. Tá? O que a gente tem amanhã na sequência aqui para o nosso trade aqui? A seguinte situação. Preço rompendo a linha de tendência. A gente segue na tendência aqui com ele para testar esse fundo. Há algo nesse sentido. Nesse teste desse fundo, antes dele romper, ele pode abrir aqui, ó. Testar esse fundo. Voltar mais uma vez aqui. Trabalhar nessa região. Pode fazer isso. Ah, deixa eu jogar um pouco para cá. Para fazer a gente fazer a projeção aqui para vocês. Essa situação aqui, ó. Ele testa aqui. Ele pode voltar um pouquinho mais e trabalhar aqui nessa região e ficar direcional. Se ele romper, se ele voltar só até aqui e não voltar mais a romper esse fundo, a gente pode pegar esse preço aqui, né? Trabalhar nessa região e voltar a buscar, mais uma vez, ficar consolidado nessa alta aqui. Se acabar rompendo, a gente segue com ele. Há algo nesse sentido. Pode descer forte? Cara, ele está no topo. Ele está no topo. E ele pode sim voltar a descer forte aqui. Aí ele pode também abrir nesse ponto? Pode. Ele pode vir aqui, abrir nesse ponto, trabalhar um pouco aqui e depois descer e fazer mais ou menos um trade nesse sentido assim. Pode fazer isso aqui. Se romper aqui e seguir, a gente segue com o preço e está tudo certo. É mercado de consolidação, de topo. Aí a gente está pensando em quê? Ele pode dar mais um puxado e cair ou ele já vai de uma vez. E a gente vai com ele. Quem estiver na sala, aproveita a oportunidade. Ou aprende ou ganha um pouco mais de dinheiro aí para ir juntando aí, investindo em ações e crescendo capital. Aproveitar quem chega antes na sala, na parte da manhã. A gente consegue fazer uns trades melhores aí, mais rápido. Três, quatro oportunidades boas aí todos os dias aí. Aí a gente consegue verificar aí o risco, o retorno, o stop, uma entrada boa. A gente avalia o mercado para fazer um trade bom. Vamos dar uma olhada no dólar para ver como que está aqui. No dólar aqui, pessoal, foi a seguinte situação. O mercado consolidou, a gente pegou uma compra aqui, deu alvo. Novamente aqui a gente aguardou o rompimento, a gente pegou a venda. A venda, queria pegar já o rompimento desse ponto, só que ele lateralizou um pouco. Lateralizou um pouco. Tentou buscar uma alta ainda, por ele estar acima desse ponto. Tentou buscar uma alta, mas ele rompeu nossa tendência. Rompeu esse fundo aqui, a gente já deu entrada. Um stop barato. Aí ele conseguiu romper. Quem não pegou a entrada aqui, pegou a entrada nesse ponto. Com o alvo aqui. Aí eu cravei esse alvo aqui para o pessoal. Aí então ele deu entrada aqui, cravou o nosso alvo. Quem conseguiu segurar, né? A gente pegou um trade e falei para o pessoal, vocês podem sair uma parcial aqui e buscar alvo aqui. Alguns saíram aqui, outros seguraram até o final. Sessenta e poucos pontos de trade. E no final aqui, depois ele rompeu a linha de tendência. A gente deu entrada aqui para buscar esse ponto. Ele não atingiu o nosso ponto. Ele não atingiu esse nosso ponto que a gente está esperando. Chegou próximo lá e voltou a fazer um pullbackzinho. Final do dia, né? A gente ainda pegou esse trade aqui, ó. Essa compra, essa compra. Dá para buscar esse ponto. Não atingiu o ponto. E para amanhã? O que a gente tem aqui? Para amanhã é a seguinte situação também aqui, ó. O preço pode vir aqui, dar uma testada aqui. Trabalhar nessa região, trabalhar novamente nessa região. E continuar um pouquinho abaixo aqui, tá? Se ele só vir buscar esse fundo, e ele pode voltar a ficar consolidado, né? Pode voltar a ficar consolidado aqui. Trabalhar nessa região. Ficar consolidado aqui. Rompeu esse ponto. Tanto aqui na abertura. Ele vindo aqui, ó. Testar esse ponto. Ele pode na abertura aqui, testar aqui. Trabalhar aqui e vir buscar uma alta. Ou ele fazer esse movimento e a partir daqui também buscar uma alta. E esse sair da consolidação. A gente vai acompanhar ele, acompanhar o rompimento dessas tendências ou a continuidade do movimento aqui, ó. Ou continua o movimento ou ele rompe a tendência. Para a gente ou consolidar ou começar a buscar uma alta. Ele precisa sair da consolidação. Ele está no meio da consolidação aqui. Ok, pessoal? Então, está gostoso. Consolidação é bom para quem sabe operar. Só é ruim para quem é ruim de olho. Ruim de trade. Aí é ruim para caramba. Aí quem sabe operar nem liga. Aqui, se é consolidação, se está em tendência, né? Tem as estratégias para tudo aí. Ok? A gente só segue o preço e vai fazer nossa grana aí. Aproveitando as oportunidades. Entendendo o que o mercado está querendo nos dar, nos mostrar. A gente aproveita o máximo que dá. Tá bom? É arriscado, tá? Para quem não sabe. Então, tome muito cuidado. Assista os vídeos. Siga a rotina do trader. Estamos às vésperas aí do presencial. Nosso presencial top. Vou pegar e vou mostrar para vocês aí que não vão vir. Vou mostrar aí a galera e tal. Vai vir muito cara já consistente. Dá para trocar ideia com o pessoal todo aí. Então, aproveita as oportunidades aí e assista. E peguem alguma ideia que vai ser passada aí para vocês. Tá bom? Tamo junto. Um abraço. Tomara que vocês tenham uma semana muito boa aí. E vamos para cima. Pessoal, se vocês não sabem operar, tentam observar essas linhas minhas aqui. Tentam observar essas linhas pequenas aqui. Elas ajudam vocês a darem entradas, stops, tá? Ajudam vocês a direcionar o mercado. Observem isso aí. Tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Tentam observar essas linhas.